Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, né? Tô na minha sala Essa parede que não tem quadro, gente Nunca tem quadro nessa parede Eu preciso pendurar quadros nessa parede, né? Os quadros estão aqui, ó Aqui é tudo quadro pra pendurar Que eu não pendurei ainda, mas Vou pendurar em breve E aí eu gravo isso pra vocês também Acho que vai ser interessante também Como que eu vou montar essa parede que tá toda lisa Decorar com quadros Mas esse vídeo não é sobre quadros Não é sobre decoração É sobre comprinhas, é Vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz Há um tempinho atrás, na Minissô Já era pra eu ter gravado esse vídeo há algum tempo Mas eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando E aí eu decidi gravar hoje Então se vocês querem saber o que eu comprei Continue assistindo esse vídeo Música Bom, gente Primeiro de tudo Eu tô fanha Ainda, né? Vocês estão vendo aí Que esse vídeo é todo dia aqui Então eu tô Cada dia melhorando um pouquinho Mas ainda tô fanha Tá tendo um pouquinho de barulho também Que meu vizinho tá fazendo algumas obras ali Mas vai dar demais E temos o quê? Animais em casa, né? Tem um gato que tá pulando Em tudo aqui atrás Na minha estante Que não fazia bagunça E tem um cachorrinho Que tá aqui deitado Por enquanto tá quietinho Então eu acho que vai dar tudo certo A Mini Soul é uma loja super conhecida De produtos japoneses Coreanos Assim Baratinhos E tem em São Paulo Foi a primeira loja A abriu em São Paulo Se eu não me engano É perto da Paulista Não sei dizer Super curiosa Pensando se era parecida com a Daiso Ou não Se é uma pegada diferente E aí dando um rolê em Campinas Eu descobri que tem uma Mini Soul Em Campinas No Shopping Guatemi E eu não sabia, gente Eu não sabia mesmo Abriu há pouco tempo Acho que há alguns meses só Ó, tem gente aqui já Abriu alguns meses E eu dando um rolê por lá Eu acabei descobrindo E entrei Assim que eu entrei, gente Eu pirei com tanta coisa Maravilhosa e barata Vocês têm noção? Então bora as minhas comprinhas Que foram maravilhosas e super baratinhas Bom, então começando Gente, vocês entram naquela loja Vocês piram Sério É real Vocês piram mesmo Porque tem muita coisinha baratinha Já eu chego nas bolsas Aí vocês vão pirar mesmo Mas eu vou começar por essa duplinha aqui, ó Essas duas esponjinhas Que estão sujas, ó Preciso lavar elas na realidade já Eu comprei essas duas esponjinhas Elas vêm numa caixinha Que eu acabei jogando fora Mas é uma caixinha super fofa Assim, transparente Que até tem um desenho de carinha Nas esponjinhas E eu paguei nelas Acho que foi R$12,99 Na caixinha Com as duas E elas são muito macias Você molha Elas ficam bem grandes, sabe? Então eu gostei bastante E eu achei o preço muito bom Já tô querendo ir lá Comprar mais esses daqui Comprei também esse... Esse negocinho Eu não sei o nome que fala disso daqui, gente É pra colar no celular Eu não sei se tem algum nome próprio, ó Tá vendo? É o negocinho de colar no celular Né? Eu tenho aqui no meu celular, ó Estão vendo? É o mesmo Também vem dois Ai, deixa eu levantar aqui pra mostrar Tá vendo? É isso daqui Que aí você segura o celular E você pode tirar foto Gravar, fazer o que você quiser Porque ele não cai, ó Não cai O celular fica bem preso E aí eu comprei esses dois Também veio dois, ó Veio um rosinha Que eu já colhei nessa capinha E veio um azulzinho E eu paguei R$12,99 Também nos dois juntos Então eu paguei R$12,99 Nos dois E eu achei o preço muito bom Porque normalmente eu pago R$10 em cada um Ou mais caro Tem uns que são até R$40 E por aí vai E eu achei bem barato E ele é de colinha, ó Então tem esse daqui que sobrou Que eu vou colocar numa capinha depois Ele vem um adesivo Que você tira E aí você cola Na capinha E aí ele fica tipo super fixo Não tem problema nenhum Você segura só nele Fica super fixo Ele é bom pra gravar Bom pra você segurar Não deixar cair o celular no chão Depois que você acostuma A usar ele assim Você não cai Não cai nem o celular no chão Fica tranquilo que não cai Vai ficar seguro aí na sua mão Comprei também esse saquinho aqui, ó De disquinha de algodão Eu gosto bastante de usar isso aqui na maquiagem Pra limpar a pele Pra tirar a maquiagem e tudo mais E aí eu comprei esse saquinho aqui Eu comprei três no caso Um já tô usando E aí você abre ele E tem saquinhos menores por dentro, ó Então vem tudo embalado certinho Eu paguei em cada pacote desse com três Acho que foi R$9,90 Se eu não me engano R$9,90 é R$12,90 O que foi muito barato Porque às vezes eu pago R$5,00 só Num negocinho desse E às vezes ele não é tão macio, sabe? E esse daqui ele é muito macio Ele é maravilhoso Eu gostei bastante Quando eu for lá de novo Com certeza eu vou comprar mais Porque eu uso em casa Pra tirar maquiagem Pra limpar o rosto E também uso nas clientes De maquiagem que eu atendo no salão Então eu achei super barato Acho que vale muito a pena E agora chegou a hora das bolsas Que todo mundo tá amando as minhas mochilinhas Que eu tô usando E eu sou daquelas que quando eu compro Alguma coisa barata eu já falo Eu paguei só R$39,90 E eu comprei na Minissot também Essa é uma delas É uma mochilinha azul bebê Que eu sou apaixonada por ela Ela é bem grande E ela é de couro fake, né? Ela imita couro E foi R$39,90 E ela é bem bonita Ó, mochilinha mesmo Tem alça aqui Eu gosto bastante Tô usando bastante mochilinha Ultimamente Pra conseguir carregar todas as coisas dentro E eu gostei bastante dessa Ela é super bem acabada Tá cheia de coisa que eu tô usando Ela é bem durinha O material dela é bem resistente E aqui do lado, ó Tem um botãozinho que abre Pra ela ficar maior ainda Se você quiser colocar alguma coisa dentro E ela ficar maior A alça dela também é regulável, ó Então dá pra você regular a alça Então é a minha queridinha Eu já tô usando ela bastante Vocês vão ver looks aí no meu Instagram Que eu tô usando ela Tô usando ela pra tudo também Porque eu acho que é uma cor super bonitinha Que combina com tudo, né? Com qualquer look Outra mochilinha Que eu comprei lá na Minissot também Foi essa daqui, ó Preta Também de imitar couro, né? Ela só imita couro Não é de couro Também foi R$39,90 Então eu achei bem barato Eu achei bem barato Os preços das bolsas de lá Porque elas são muito bem acabadas São bem durinhas O material é bem resistente E eu achei o preço muito bom Essa daqui é um modelo um pouquinho mais diferente Parece mesmo uma mochila, né? E ela tem essa parte aqui, ó De puxar pra fechar, né? E aí depois tem aqui na frente pra prender com o imã Bem bonitinha E aí aqui atrás tem a alça Também é uma alça regulável E é outra bolsa também que eu tô usando muito Muito mesmo Tô amando as mochilinhas E por último Temos essa bolsinha sapo aqui Olha que lindinha, gente Muito fofa Essa daqui tá com a etiqueta que eu não usei ainda E vocês vão espantar com o preço dessa bolsinha, ó É uma bolsinha de alçinha pra carregar do lado Ela é rosa candy, né? Tipo rosa bebê, assim Bem candy color E é tipo uma alça saco mesmo Até que ele é grande Também ela é super bem acabada Cabe bastante coisa dentro O material é bem resistente E ela, gente, só foi R$19,90 Muito barato, né? Além dela, tinha nesse mesmo modelo Na cor azul bebê Essa é como eu já tinha pegou mochila Eu peguei ela na cor rosinha Que eu achei que é muito fofa E também dá pra usar bastante em vários looks Além dessas bolsas que eu mostrei pra vocês Tem vários modelos lindos Gente, tem de bolsa de lado Mochila Então vocês vão encontrar vários modelos Várias cores Tem umas menorzinhas lá Pequenininhas, assim Que eu vi também Muito fofa E as atendentes de lá me falaram Que sempre tá vindo Novas cores Novos modelos Então talvez se você for lá Talvez você não encontre uma igual a minha Talvez ainda tenha Talvez não Mas tem vários modelos lindos E é essa média de preço mesmo A mochilinha é R$39,90 Essa bolsa saco é R$19 E aí não é muito cara Eu não vi bolsa mais cara que R$39,90 lá Eu acho que não tem Então tem vários modelos E é esse preço super baratinho, né? Ótimo pra dar de presente Ótimo pra você comprar Porque tem várias bolsas diferentes Pra usar Os looks, né? Bom, então é isso, meus amores Essas foram as minhas comprinhas Na Minisou daqui de Campinas Já super indico a loja Eu gostei bastante Porque é uma loja Que tem cada coisa fofinha Tem aquelas coisas Que a gente acha que é inútil Mas é útil E é super baratinho Vocês vão achar coisas de R$7,99 Ah, eu tenho a minha carteira também Que não tá aqui Eu comprei uma carteirinha lá Super pequenininha Mas não tá aqui agora Rosinha também E ela foi R$7,99 É super fofa Então vocês vão conseguir achar Produtos pra vocês Produtos pra dar de presente Com preço muito bom Em Campinas do Iguatemi Fica na Alanova Acho que perto da Fon Por ali Eu não lembro o andar certinho Mas fica perto da Fon Tá ok? Então é isso Se você gostou desse vídeo Clique em gostei pra mim aqui embaixo Compartilha com seus amigos E não deixe de se inscrever no canal Tá ok? Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 O que é isso?